Era pra ser um dia normal como o de qualquer criança. Ele estava em casa, foi um dia normal, ele foi pra escola de manhã, chegou na hora do almoço, brincou, e quando foi no finalzinho da tarde, o pai dele resolveu sair com ele. Em questão de minutos, tudo mudou. Dentro do carro com o pai, o pequeno Guilherme, de 5 anos, teve queimaduras sérias, que o deixaram entre a vida e a morte. Tinha uma bateria reserva no assoalho do carro, no chão, e uma dessas ferramentas caiu em cima da bateria, que foi onde fechou o curto, né, e acabou estourando. E como o Guilherme estava no banco do passageiro, onde a bateria ficava debaixo dele, ele acabou se queimando mais os bracinhos e o rosto. E quem vê o Guilherme assim, brincando, feliz, tranquilo, nem imagina tudo o que ele passou, medo, sofrimento, dor, ele precisou usar até morfina. E nesses dias, ele ficou na UTI e também na enfermaria em Goiânia, pela gravidade das queimaduras. O pai do Guilherme também foi para a Goiânia, mas não precisou de suporte de UTI. Atualmente, o pai já voltou à rotina de trabalho normal. Guilherme segue fazendo tratamento para cuidar das marcas e queimaduras no rosto, tórax e nos braços. Ele precisa de máscara e luvas especiais quando é exposto ao sol. E volta todas as semanas para acompanhamento, na capital. Mas nada perto do desespero vivenciado pela família. Hoje, os sentimentos são de gratidão e de alívio. É um alívio, porque quando a gente chegou em Goiânia, os médicos disseram que só na UTI a gente ia ficar de 30 a 45 dias. Então, isso aí para a gente é uma vitória, ver ele brincando hoje aqui com nós.